É isso aí pessoal, terça-feira 3 de março de 2015, Santos Praia do Boqueirão, são um pouco mais de 8 horas da manhã e olha só, pessoal fazendo atividades ali jogando tamborel, jogando futebol, ali temos um grupo fazendo ali uma atividade, acho que de meditação, lá no posto de salvamento, ali em cima é aula de Tai Chi Chuan, olha só que legal hein, de frente pro mar as pessoas praticando ali fazendo né, porque isso é super importante, é isso aí, aspectos da cidade de Santos nesta, neste ainda verão né, 2015, e assim vai, Santos é assim, olha só, uma grande extensão de faixa de areia, que é uma característica santista, a gente vê daqui, a ilha Porchat e a ilha Urubuqueçaba, e a Baía de Santos, por onde entram e saem os navios que vão para o porto, ali adiante a gente já vê, navios ali, aportados né, ancorados ali na barra, aguardando a sua vez de entrar no porto de Santos. é isso aí pessoal, uma terça-feira com o tempo céu azul, um pouquinho de nuvens, mas dá pra aproveitar uma atividade física na praia, muita gente andando, correndo, caminhando, é isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade de Santos aqui pra você, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima.